Para a vida Amanel Lopes, bibliotecário Perturba-me a ideia de morreres Disse-lhe Respondeu Como queiras A morte é igual à vida Silenciosamente Agentado a mar Noutra quietude Noutro espaço Não te importes A chuva cairá E tu escreverás Até morreres Da janela do meu quarto Avisto tudo Como se quisesse abraçar Os dias brancos De todos os meus anos Espantam o segredo da morte Sabes? O levedar lânguido De vênias terrestres Não é bem para o meu jeito Custa-me andar É o mistério do voo Que anda agora A apaixonar-me Livre Como aquela gaivota Que sobrevoa o mastro O que eu quero é o azul E o mar Lá me encontrarei-os sempre Depois de enviar as cartas Aos amigos Quanto ao mais Continuai a lutar A guerra Porque é de cinza A leveza do meu corpo E não quero restos Apesar A ninguém Só quero o vento E o mar Peito em Quilha O homem do lém Respondi Tchau